Oi gente, tudo bem? Mais uma aula pra vocês, mais uma dica bem rapidinho, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, vai dando logo um like aí nesse vídeo e vamos, vamos, vamos direto ao ponto. Então, a aula de hoje... Ah, pra quem não me conhece, meu nome é Marcela, tá? E eu venho aqui postando uns vídeos no YouTube, feito uma louca, sobre dicas de inglês e... É isso aí, espero que vocês gostem, né? Enfim, a aula de hoje é bem simples, bem rápida, é sobre many and much. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, mas na realidade é bem simples e eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bom? A única diferença... Eu vou bem logo... Eu vou logo, bem direto ao ponto, tá? Pra dizer pra vocês que a única diferença entre o many e o much é que o many vai ser usado somente com palavras que estão no plural, que vão pro plural. E o much somente para palavras no singular. Por isso que eles dizem contáveis e não contáveis. Por quê? Contáveis é quando as coisas vão pro plural e não contáveis, né? Quando não vai pro plural. Enfim, trouxe exemplos pra vocês aprenderem melhor. Lógico que os exemplos sempre, né, clareiam as imagens na nossa cabecinha. Então, por exemplo aqui, clothes, que é roupas, né? I have many clothes. Eu tenho muitas roupas. Como vocês podem ver, né, eu já deixei sublinhado aqui, ó. Clothes tá no plural. Não tem roupa, né? Eu não digo eu tenho muitas roupas, né? Vai ficar esquisito, né? Eu tenho muitas roupas. Então, plural. Então, eu vou usar many. Mais um exemplo. I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Friends. Também tá no plural. E tem um szinho também. Então, tá no plural. Plural. Many. Só dizendo pra vocês, pra quem não sabe, eu não disse no começo do vídeo, que many e much, os dois vão significar muito, né? Mas, por isso que muita gente tem muita dúvida. Porque é muito. Qual que eu vou usar? O many e o much. É a única diferença que eu já falei pra vocês. Many, quando a palavra estiver no plural. Much, quando a palavra estiver no singular. Não tem erro, tá bom, pessoal? Vão sem medo, tá? E mais um exemplo aqui, que o pessoal confunde muito. Por exemplo, o water. Eu coloquei aqui, ó. Cups of water. Por exemplo, eu bebo muitos copos de água no dia. Água é uma coisa não contável, certo? Então, eu usaria o much. Como eu coloquei até aqui, ó. Water. Eu não bebo muita água durante o meu dia, né? I don't drink much water during my day. Por exemplo, né? Então, eu usaria o much. Mas aqui eu trouxe cups of water. Que é copos de água, né? E como vocês podem ver, o cups, né? Aqui é o copo. Copo é contável. E o cups, ele vai pro plural. Como o cups vai pro plural, então eu vou usar o many. Então, isso aí vai diferenciar. Se eu usar, né? O cups of water. Ou então, bottles of water. Que é garrafa, né? Bottles of water. Vai ser many. Se eu não usar nada antes do water ou do milk. Então, eu vou usar o much. Tá bom? Porque o algo que você bebe, né? Vai ser não contável. A não ser que você use um copo, né? Copos de água. Ou garrafas de água. Ou sei lá. Qualquer coisa. Que vai deixar contável. Então, se for contável, plural. Many. Se for incontável, singular. Much. Deu pra entender? Agora, vamos analisar como seria, né? Uma pergunta com o much e com o many. Vamos lá? Então, pessoal. Para perguntas, usando o many ou o much. Que aí você vai estar perguntando a quantidade de alguma coisa, né? Quantos ou quantas, que seria em português. Você vai usar o how much. Quando a próxima palavra for no singular, vai ser o how much. E quando for no plural, o how many. E o how much ou how many, os dois vão significar quantos. A única diferença em português, a gente não tem essa coisa de contável e incontável. E por isso, muita gente se confunde. Então, por exemplo, se você quiser perguntar quantas maçãs você tem na sua casa, ou sei lá. Aí você vai dizer maçã, em inglês é apples, né? Apples, ó, já tá no plural. Eu já sei. Se tá no plural, eu já sei que é many. Se é many, eu não vou usar na pergunta how much. Eu vou usar na pergunta o how many. Então, eu vou dizer how many apples do you have. Quantas maçãs você tem? Se eu fizer uma pergunta, por exemplo, usando o much, e eu vou usar, por exemplo, money, né? Eu vou perguntar pra meu marido, baby, quanto que a gente tem de dinheiro, hein? Aí eu vou usar o how much. How much money do we have? Quanto que a gente tem de dinheiro? O dinheiro vai ser de suficiente pra gente sair, curtir a vida e tal, entendeu? Entendeu? Então, muito simples, né? Se for simular, money, a gente já sabe, não vai pro plural. Então, how much money have you got? Quanto que tu tem aí de dinheiro pra sair, pra ir no cinema? Tu tem dinheiro suficiente? How much money have you got? Tá? E se for plural, você vai usar o how many. How many, é... Deixa eu ver. How many cars? Né? How many cars? Como vocês podem perceber, sempre no plural, usando o how many, tá bom? E sempre no singular, usando o how much. Agora, vamos praticar. Eu vou fazer um exercício bem rapidinho com vocês, pra ver se vocês aprenderam, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai focar agora no exercício aqui, e a gente vai completar usando o many ou o much. Lembrando que o much, quando estiver no singular, e o many, quando estiver no plural. Então, a gente vai olhar aqui pras palavrinhas, né, depois do blank space, tá bom? Então, aqui, ó. Milk. Tá no plural ou tá no singular? Tá no singular. Não vou nem olhar a frase. Tá no singular. Ah, se tá no singular, é o much. Então, a pergunta é... How much milk have we got? Quanto de leite que a gente tem, né? A gente tem muito leite? Tem pouco leite? Essa seria a pergunta mais ou menos, tá? A número 2. I don't drink... E a palavra é... Coffee. Coffee. Tá no singular ou tá no plural? Tá vendo algum Szinho aqui? Não. Tá no singular. Se tá no singular, é o... Much. Então, I don't drink... Much coffee. Que seria... Eu não bebo muito café. Certo? E aqui... How kids do you have? A palavrinha aqui, depois do blank space, é o kids. Kids tá no plural. Se tá no plural, eu uso many or much? Many. Isso mesmo. Não é fácil, gente. Muito fácil. Pelo amor de Deus. How many kids do you have? Né? Quantas crianças você tem, né? Quantos filhos você tem? Né? Eu não tenho nenhuma. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Enfim. Número 4. How... Eita, ferrou, teacher. Não tem, né? Nenhum nome depois disso. Tem dizendo... Is this shirt? Se tem... Se pode ser how many or how much aqui. E eu coloquei as cifrasinhas aqui, ó. É pra vocês entenderem que é... Eu tô perguntando o preço. Toda vez que eu estiver perguntando o preço, eu vou sempre usar o how much. Tá bom? Então, aqui eu tô perguntando, quanto custa essa blusa, essa camisa? Quanto custa essa camisa? Então, toda vez que eu quiser fazer uma pergunta de quanto custa alguma coisa, vai ser o how much. Tá vendo que a pergunta é quanto custa, não é quantos ou quantas. Por isso que toda vez que você perguntar quanto custa, how much, tá bom? Então, se você for perguntar, ah, eu quero comprar aquele celular, mas eu não sei quanto custa. Como é que você vai fazer? How much is that cell phone? Quanto é aquele celular, entendeu? Deu pra entender? Legal? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham aprendido e... Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, né? Do meu Instagram, do meu grupo lá no Facebook, quem quiser me acompanhar. Eu também tenho um blog, vou estar postando algumas coisas no meu blog também, quem quiser fazer exercício e tal. Enfim, espero que vocês gostem. Continuem me seguindo, dá um like no vídeo, se ainda não se inscreveu, se inscreve. Beijos! Vejo vocês na próxima aula. Tchau! 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 Tchau!